Música 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 Amor Avanço Música Música Mas Música Música Nuno! 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 Concentra-te! Pontinha dos dedos, pá! Coloca! Coloca! Viva! Viva! Corre para a frente! Corre para a frente! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Boa! Boa, 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 boa! Vira! Vira! Ei! Vira! 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 Ah, que saco! Que saco! É, vai! O que você disse? O que você disse? O que você disse? João! João! Vira! Vira! É a jogada, pa! E vejo ainda noche! Ei! Vem! 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 Eu quero te lavar a boca! João, concentra-te! Eu quero te lavar a boca! Eu quero te lavar. Quando eu comecei a organizar, é? É, eu sou! Flap! 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 Boa, Ria, boa, boa 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 Boa, boa